Abertura Aqui no Rio de Janeiro, o Procon notificou hoje mais de 30 estabelecimentos que fazem testes não só de Covid, mas também de influenza. Os fiscais percorreram farmácias, laboratórios, clínicas e distribuidoras em nove cidades do estado. Em uma das farmácias, o teste de Covid, que antes custava R$ 80, agora está custando sabe quanto? R$ 140, um aumento de 74%. O preço abusivo de testes de Covid é uma entre muitas reclamações de consumidores nessa nova onda provocada pela Ômicron. A explosão de casos nas últimas semanas gerou uma corrida aos postos, farmácias e laboratórios. E aí dispararam também as queixas sobre dificuldade de agendamento, planos de saúde que se negam a cobrir o teste e o tempo de espera para ser atendido e para receber o resultado. Na primeira metade de janeiro, as reclamações dos consumidores sobre testes de Covid no site Reclame Aqui cresceram 826% em comparação aos primeiros 15 dias de dezembro do ano passado. Quando eu fui atendida, a moça me informou que eu só ia conseguir o resultado depois de seis dias. A gente fica preocupada porque os positivos não vão saber com rapidez que estão positivos. E o impacto na vida dos consumidores não tem sido só na saúde. Na aviação, cerca de mil voos foram cancelados nas duas primeiras semanas de janeiro. A alta transmissibilidade da variante Ômicron e os casos de gripe desfalcam tripulações e voltam a trazer dúvidas sobre direitos e deveres de clientes e empresas. No turismo, as principais questões dos consumidores são as taxas de remarcação e cancelamento de passagens. Desde 1º de janeiro de 2022, caiu a medida emergencial que livrava os passageiros da cobrança de multas pelas companhias aéreas. Nem quem testa positivo para a Covid fica livre do pagamento. E quem está no exterior e precisa adiar a volta ao Brasil porque se infectou, também relata problemas com direitos de reembolso de passagem e dos custos da hospedagem estendida. São aquelas letrinhas miúdas de contrato que quase ninguém lê, mas deveria. Quais são os direitos do consumidor diante da falta de testes e da demora para ser atendido ou ter o resultado? Quais são os exames que o plano de saúde é obrigado a cobrir? E para quem vai viajar, quais são as recomendações para evitar cobranças e surpresas desagradáveis? Esses são os temas do Ao Ponto desta segunda-feira. Eu sou Elisa Martins, estou com a Carolina Moran e neste episódio conversamos com a jornalista Luciana Casimiro, editora da sessão Defesa do Consumidor do Globo. Fique com a gente! Luciana Casimiro, com a alta de casos de Covid nessa onda provocada pela Ômicron, dispararam também as reclamações dos consumidores que buscam um diagnóstico, né? E uma das principais queixas é o aumento dos preços dos testes para quem busca fazer fora da rede pública ou do plano de saúde. O que o consumidor pode fazer se ele encontrar um preço de teste abusivo em relação ao que se cobrava meses atrás, por exemplo? A primeira recomendação é que a pessoa faça pesquisa de preço, porque tem preços variados bastante entre fornecedores, farmácias, laboratórios. Então, essa é a primeira recomendação. De fato, tem tido muita reclamação de preço abusivo e propõe vários estados, tem notificado laboratórios e farmácias para averiguação de preço, que não é uma coisa muito simples, porque a gente está no meio de uma pandemia e se houver escassez de insumo, pode realmente haver uma alta. O que eles estão querendo verificar? É se existe uma alta injustificável, né? Que não esteja ligada à cadeia de abastecimento, que seja um aproveitamento do aumento da demanda. Então, isso ficou tão espalhado no Brasil inteiro que, nessa última semana, a Secretaria Nacional do Consumidor notificou os 14 maiores grupos de laboratórios e farmácias, vendo o mercado brasileiro, a apresentar os seus dados para fazer uma verificação se há aumento de preço abusivo. Agora, essas empresas têm sete dias para responder. Com essas informações, a Secretaria, que é ligada ao Ministério da Saúde, vai avaliar se os preços são abusivos ou não. Se houver abusividade, aí eles podem ser não só notificados, como ter sanções, punições, multas. Então, o que é importante? Se o consumidor achar que o preço teve um aumento que não se justifica, ele entrar em contato com os PROCONs e denunciar, porque aí eles vão poder investigar e até pode corroborar investigações que já estão em curso. Agora, Luciana, com essa alta procura, os consumidores também estão se deparando com dificuldade para agendar um teste de COVID. Às vezes, a disponibilidade é só para muitos dias depois da data desejado, enfim, do início dos sintomas. Ou pior, a pessoa consegue marcar, mas quando chega lá, descobre que o teste foi desmarcado porque não tem mais material para fazer o exame. Como é que as pessoas devem agir nesses casos? Olha, é difícil a gente falar quando há, de fato, escassez. A gente sabe que tem uma procura muito grande, né? Então, assim, realmente é uma procura muito grande e há esse risco de escassez do exame. Caso de negativa de atendimento ou dificuldade de acesso, ou seja, quando tem disponível e ele não é oferecido para o consumidor ou porque ele está querendo fazer através do seu plano de saúde, de alguma coisa nesse sentido, isso sim é abusivo. Agora, desmarcar o agendamento é de respeito a direito básico e a informação. É uma falha na prestação de serviço. Se ele já tiver pago, ele pode pedir esse dinheiro de volta. Agora, ele pode também tentar negociar, vendo se não houve má fé com esse fornecedor, para que no próximo agendamento ele tenha prioridade no horário ou no dia de agendamento. Agora, é difícil a gente punir, num primeiro momento, o fornecedor, porque, de fato, há uma escassez. O que ele tem é que informar claramente se vai ter ou não a data, o horário, e não pode ficar brincando com a vida do consumidor. A gente tem acompanhado também muita fila, né? Horas de espera pelo atendimento nos locais de teste. Isso tem sido também bastante motivo de reclamação. Existe algum tempo que é considerado limite, que não infringiria, digamos assim, os direitos do consumidor? E ainda, se a pessoa desistir de fazer o teste pela demora, ela cansou de esperar, ela deve ter prioridade depois da remarcação, por exemplo? Olha, não existe nenhuma regra para isso, nem no Código de Defesa do Consumidor, e nem conheço nenhuma lei municipal, como aconteceu no caso das filas de banco. Não sei se vocês estão lembrados, mas cada município tem uma regra de tempo de espera, para tentar conter os abusos que tinham das pessoas ficarem horas a fio esperando nos bancos. Nesse caso, não existe. E se ela desistir, eu acho que cai no caso anterior. Ela tem que conversar, porque a princípio também ela não teria uma prioridade, mas ela pode negociar. Agora, tem a prioridade na fila, assim como tem nos bancos, em outras instituições, idosos, gestantes, pessoas que estejam em condição de debilidade, eles têm direito à prioridade na fila. Eu levei há uns 15 dias minha mãe para fazer um teste numa farmácia, e eles tinham uma fila separada para idosos, com cadeira, despede e tal. Isso é uma coisa que deve ser exigida, Elisa, se você estiver com idoso. O que não pode é a gente, como acompanhante, achar que faz jus da mesma premissa da pessoa que tem direito à prioridade. Isso é uma questão que, às vezes, as pessoas querem brigar porque estão acompanhando, mas só quem tem direito à prioridade é a pessoa que se encaixa naquele perfil. Luciana, tem acontecido muito também de ter atraso na entrega do resultado do exame, né? A pessoa faz o exame e o resultado vai sair e ela já está até boa. Esse consumidor pode solicitar restrição do que pagou, se foi o caso de um exame particular? Quais são os direitos do consumidor nesse caso? Olha, eu acho que pode sim, porque é uma quebra na prestação de serviço, né? Quando você escolhe fazer por um laboratório ou por outro, a oferta é tanto o serviço que ele vai prestar quanto o tempo que ele vai te levar para te entregar. É como quando você faz uma compra. Agora, se o cara disser para você que vai demorar um mês antes de você comprar, ok. Mas se ele te diz que vai te entregar em 48 horas e leva uma semana, ele está quebrando o que foi feito na oferta. E a oferta de qualquer serviço, ela compromete o fornecedor. Então, assim, não importa se isso estava escrito no papel ou se ele falou na hora que ela foi comprar ou se está no site, ele pode, inclusive, dilatar o prazo se ele está com problema. Vamos supor, agora está uma alta demanda, o exame era feito em 24 horas, agora ele diz que é 48, 72 horas. Ok, se ele informar com antecedência. Se o prazo for descumprido, e a gente tem que entender que muitas vezes esse prazo é necessário para as pessoas que vão viajar ou que estão em trabalhos e que precisam apresentar um exame negativo para o retorno e outras situações, ou seja, isso tem implicações, esse descumprimento, ela pode sim pedir uma restituição porque houve uma quebra no contrato. Planos de saúde são obrigados, a partir de agora, a cobrir mais um tipo de teste que detecta a Covid. São os testes rápidos que dão resultado praticamente na hora. Agora, falando de plano de saúde, Luciana, também dispararam as queixas das pessoas dos planos que negam a cobertura dos testes de Covid. Como é que funciona isso? Tem apenas alguns tipos de testes que são cobertos? Quais têm cobertura obrigatória? Nem todos os testes que estão autorizados pela Anvisa, como foi recentemente o autoteste, são cobertos pelos planos de saúde. Porque isso passa por um comitê dentro da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Há até algumas críticas de demora de aprovação, de inclusão no rol de coberturas obrigatórias de algum teste. Por exemplo, foi recentemente incluído no rol obrigatório de cobertura pelos planos de saúde o teste rápido, o teste de antígeno. Agora, a gente também tem que lembrar, Carol e Elisa, que os testes rápidos, por exemplo, muitos estão sendo feitos em farmácias, mas esses não têm cobertura. Por quê? Só têm cobertura daquilo que é na sua rede credenciada. Então, isso é uma coisa que as pessoas têm que ter atenção. Ela vai ter direito a fazer o teste pelo plano de saúde na rede credenciada. Então, hoje, para a detecção da Covid, tem um teste rápido de antígeno, tem a pesquisa por RPPCR, que é o considerado padrão ouro, tem anticorpos IgG e os anticorpos totais. Além disso, tem testes que foram incorporados pela INS para acompanhamento da doença. Então, tem dinheiro D, que era uma cobertura obrigatória para o plano, mas não era utilizado para a Covid. Então, isso foi incluído dentro da questão da Covid. Tem o de prolactina, que era recomendado para investigação clínica, mas não tinha a ver com Covid. Então, agora, ele tem essa indicação, ou seja, para pacientes graves de Covid. E também tem os de influenza, que também entraram dentro do rol, que é a influenza A, B, e também o PCR em tempo real para a influenza A e B. Então, tem teste rápido e teste por PCR para influenza também. Então, é importante que as pessoas estejam atentas ao que é da cobertura e lembrar que essa cobertura é dentro da rede credenciada, tá? Então, se a pessoa chegou, ela foi fazer o teste, esses testes que você citou, na rede credenciada e o plano se negou à cobertura, o que ela tem que fazer e onde ela denuncia? Ela tem que denunciar a ANS, negativa de cobertura, né? E se caso a pessoa for falar com o plano de saúde e tiver uma negativa, o que ela pode fazer? Bom, muito importante destacar, eu acho, que, primeiro, com a negativa injustificada, a primeira coisa que a gente recomenda é que se peça isso por escrito para o plano, uma justificativa de por que está negando. Em sendo mantida, há possibilidade de fazer uma reclamação para a própria ANS, por telefone ou pelo site. E, em último caso, dá para buscar a justiça, então, para buscar o seu direito como usuário do plano de saúde. E se na rede credenciada dela não tiver esses testes disponíveis, ela tem que pedir indicação para o plano aonde que ela pode agendar e fazer, eles têm que indicar um estabelecimento que faça. Se não tiver nenhum estabelecimento que eles indiquem que faça, seria o caso de você fazer em um lugar e solicitar um reembolso, porque ele é uma cobertura obrigatória pelo plano. Então, ele tem que ter a oferta na rede credenciada ou eles têm que indicar um lugar para fazer um procedimento que é de cobertura obrigatória. Para plano que tem livre escolha, que não é uma coisa muito comum entre a gente, que são aqueles planos que você faz onde quer e faz o reembolso, isso é mais simples, que você vai escolher o lugar onde você vai fazer, levar o recibo e o plano dar o reembolso. Mas essa não é a realidade da maioria dos brasileiros. A maioria é com rede credenciada e não é livre escolha. Então, ele tem que estar atento a isso. E se tiver alguma negativa, se ele perceber que está sendo dificultado o acesso, isso deve ser denunciado à ANS para que ela tome medidas. E também pode ser denunciado aos PROCONs e pelo portal consumidor.gov, que é o portal do Ministério da Justiça, em que a maioria dos planos de saúde, eu acho que quase todos, eles estão cadastrados lá. Então, isso também é importante, porque se você tem um volume de reclamação, você tem como não só fazer verificação, como aplicar punições nas serventias. Luciana, explica um pouquinho melhor essa questão do reembolso, porque muita gente também tem plano de saúde, mas aí nessa confusão de não conseguir pedir do médico, não conseguir agendar, está indo fazer o teste por conta própria, pagando do próprio bolso, mesmo sem pedir do médico. Nesse caso, a pessoa que tem plano de saúde pode pedir reembolso? Olha, só se ela for de um plano de livre iniciativa, ou se ela não conseguiu agendar na rede, não tinha oferta, só nesses casos que eu te falei. Para a cobertura do plano de saúde, é essencial que você tenha um pedido médico. Aí você vai falar, a consulta está difícil, demora, então você tem que pedir que eles façam, hoje tem telemedicina, os planos estão ofertando esse tipo de consulta à distância, então você pode pedir uma teleconsulta, uma consulta mais rápida para esse caso, para você ter a prescrição médica. Sem prescrição médica, não tem cobertura pelo plano de saúde. Inclusive, nas diretrizes da ANS, Carol, eles sequer preveem a cobertura para quem está assintomático. Então, talvez, nesse caso, ainda é mais importante você falar com o médico para que ele te dê a prescrição para o exame. Então, a cobertura, ela é devida só com o pedido médico. Luciana, ainda sobre plano de saúde, mas falando sobre o tratamento de COVID, quais são as obrigações do plano no caso de uma pessoa que pegou COVID e ela precisa ser internada? Se não houver disponibilidade de leitos na rede, daquela modalidade do plano dela, só no modelo de plano superior, o plano deve arcar com essa internação mesmo assim? A lei de plano de saúde é clara. Em caso de urgência e emergência, se não tiver nenhuma disponibilidade em serviços próprios, em rede credenciada, se não houver nenhuma disponibilidade, o consumidor pode escolher outro lugar onde tem a vaga e solicitar reembolso. Agora, ele tem que comprovar, Elisa, isso é importante, que você buscou a rede credenciada, você primeiro se dirige a uma rede credenciada. Muitas vezes, quando você não está passando bem, antes de sair, você até pergunta qual é o hospital para COVID. Agora que a gente está de novo com esse surto, aumento muito grande de casos, sempre tem um hospital que é referência para COVID naquela região. Então, você pergunta, chegou no hospital, chegou lá, não tem lugar, não sei o que, você vai pedir para que te leve para onde tenha lugar, porque é uma situação de emergência, a pessoa não está conseguindo respirar, essa pessoa está numa situação que realmente corra risco de vida. Mas se não é uma situação de risco, de morte, melhor, explicando, não de vida, risco de morte, o ideal é que você ligue para a operadora e fale, olha, eu estou com uma pessoa aqui que precisa de internação com urgência, para onde que eu levo? Aí, se ela quiser, não tem nenhum lugar para ir, você vai para onde for mais próximo e tudo, e num outro momento você vai pensar como é que vai ser feito o reembolso, ou se é possível fazer transferência. Ele tem que disponibilizar um serviço para você, não pode deixar a pessoa uma míngua. Problemas também nos voos de todo o país. Só a Latam cancelou cerca de 135 viagens entre os dias 9 e 16 de janeiro. A Associação Brasileira das Empresas Aéreas orienta que os passageiros se mantenham informados nos sites das companhias. Saindo da saúde e indo para o turismo, que é uma outra área que tem causado preocupação aos consumidores. Quais são os direitos de remarcação ou de cancelamento de passagem, por exemplo, de uma pessoa que tem viagem marcada, mas testou positivo para a Covid antes de embarcar? Carol, o que acontece? Desde 1º de janeiro, voltou a avaliar as regras pré-pandemia. Durante o início da pandemia, logo em março, se eu não me engano, foram editadas várias medidas provisórias que depois se transformaram em leis e que tinham validade até 31 de dezembro do ano passado. Embora a pandemia não tenha acabado, essas regras deixaram de ter validade. Então, agora vale o que era antes. Então, assim, se a empresa cancelar, você tem direito ao reembolso imediato ou a remarcar sem custo, conforme esteja no seu contrato. Então, isso muda do que foi durante o ano passado, que era aquele caso que você tinha de esperar 12 meses para receber se você optasse por reembolso ou ficar negociando o crédito e tal. Só que tem um lado ruim para o consumidor, que se eu testo positivo, a empresa só tem que fazer aquilo que está no contrato. Então, assim, a remarcação, posso ter que pagar por ela. Se eu pedir para o cancelamento do bilhete, eu tenho que ver quais são as cláusulas, se tem multa, se eles fazem restituição integral. Então, assim, o consumidor nessa época que a pandemia ainda está à toa, embora as pessoas estejam voltando a viajar, a tentar manter uma vida normal, é importante que ele, antes de contratar qualquer pacote de viagem, que ele veja claramente quais são as cláusulas. Porque, diferentemente do que aconteceu nesses últimos dois anos, você não pode mais cancelar impunemente uma passagem ou remarcar sem custo. Vale o que tiver no contrato que você fez com a empresa. E isso não adianta falar mas eu comprei no ano passado. A regra se aplica à data da viagem, não à data que você comprou. Então, se a pessoa comprou em julho do ano passado uma viagem para o Carnaval e agora decidiu não ir porque está com Covid, aonde eu ia, ou eu estou doente ou eu estou com medo de pegar, ela vai ter que olhar no contrato qual é a regra, se ela tem direito à remarcação, se tem punição por cancelamento, se ela vai pagar multa, porque agora é a regra que está valendo essa. Por outro lado, se a empresa cancelar, ela não precisa esperar dois meses pelo reembolso. Ela pode pegar esse dinheiro na hora, não é obrigada a ficar com crédito como estava nos últimos anos. E numa outra situação, Luciana, a pessoa já viajou, por exemplo, uma família que foi para o exterior e na hora de voltar, quando vai fazer o teste exigido, poucos dias antes do embarque de volta, alguém da família testa positivo. Nesse caso, a remarcação do voo, ela sai do bolso do turista ou isso já é previsto e coberto na tarifa da passagem pela companhia aérea? Ela tem que ver o contrato dela, normalmente sai do bolso do turista. E eu vou te falar mais, Denise, a gente fez uma matéria recente, uma matéria muito legal da Poliana Pretas, sobre seguro para viajar, cobertura por Covid. E a gente descobriu, tem um monte de pegadinho. O que acontece? As pessoas com medo disso, de você sair para viajar, testar positivo, e aí ter que ampliar a estadia ou remarcar voo. Algumas pessoas estão buscando seguro e há empresas que oferecem seguro com cobertura para Covid, mas tem uma série de pegadinhas. Então, por exemplo, entre as pegadinhas que a gente identificou que eram recorrentes, ele diz que tem cobertura para Covid, mas só para internação. Então, você está achando que está coberta se você testar positivo e precisar simplesmente ficar no seu quarto, assintomática, porque é necessário uma quarentena e não tem. E aí outra coisa, um está assintomático, o outro está assintomático ou até testou negativo. O que testou negativo não tinha direito nenhum. Então, assim, quem está pensando em viajar nesse momento deve ter muito cuidado. O seguro pode ser uma alternativa, mas é preciso olhar muito bem a pólice. Mais do que a pólice, tem um documento que vem anexo, são condições gerais do contrato, que a gente observou que tem uma série de asterisco que só são esclarecidos na condição geral do contrato, que costuma ter umas 200 páginas e praticamente ninguém neia. E a pegadinha está ali. Então, assim, eu tinha um lugar que dizia, assim, um dos contratos que a Poli levantou que tinha cobertura para a Covid, mas desde que não tivesse pandemia sido decretada pelo governo local. Como assim, amigo? Você tem cobertura para a Covid, mas exclui em caso de pandemia? Então, assim, é muita pegadinha. E aí, depois, eles diziam, assim, e outra coisa que também é muito delicada é que tinha algumas apólices que, na verdade, elas te pagam por reembolso. Então, a gente até entrevistou um casal e eles iam precisar desembolsar mais 25 mil. E aí, qual era a do seguro? Ele te reembolsa. Então, você tem que pagar, querida, 25 mil a mais para depois ter o reembolso. Isso é bastante complicado. E essa personagem, ela dizia, eu não tenho dinheiro, eu já avisei o hotel, eu tenho seguro, eles estão me negando, e aí, o que eu faço? E aí, a pessoa fica uma sinuca de mico. Então, assim, é um momento muito delicado para viajar e que o consumidor está muito pouco protegido, de verdade. Então, assim, a companhia aérea tem uma responsabilidade muito restrita nesse caso, né, Luciana? Qualquer gasto extra com hospedagem, com alimentação por essa extensão esforçada da viagem e sair do bolso do consumidor, né? Sair do bolso do consumidor. A responsabilidade dela é... Daí, a gente pode ver na maioria dos casos se restringe a quando ela cancela. Então, vamos supor, como acontecer uma série de voos cancelados porque faltava comissário, piloto, aí é uma coisa que você vai ter que discutir, porque ela está cancelando e você está ficando no lugar ou está deixando de fazer aquele voo porque ela não tem voo para te dar e não consegue te colocar em outra companhia, né? Isso aconteceu. Aí, eu acho que ela tem que responder porque você não tem nenhuma culpa nisso. Embora ela também não tenha culpa, ela é responsável pelo serviço que ela presta, independentemente de culpa, entendeu? Pelo pós-defesa do consumidor, independentemente de culpa, ela tem essa responsabilidade do consumidor. Aí, é uma discussão para se fazer. Ah, eu tive que ficar mais um dia. Você está em Nova York e vai precisar ficar mais um dia porque não tem comissário de bordo para aquele voo que todo mundo testou positivo. Aí, ela teria que te dar reacomodação, te levar à alimentação. Aí, tem os direitos de assistência, entendeu? Mas, no caso da pessoa testar positivo, ela fica muito só nesse caso. E aí, ela tem que estar preparada. Muitas coisas acontecem quando a gente está de férias porque a gente relaxa. Então, pequenos acidentes, pessoas que vão para um hotel fazenda e não vão andar a cavalo e não prestam atenção se o equipamento é adequado. Então, a gente tem que ser mais precavida ao planejar uma férias e ao fazer alguns programas. E nisso, a Covid também exige da gente um certo cuidado, embora nas férias não pode relaxar com máscara, com todos os cuidados de álcool jão que eu sei que é uma tarefa difícil. Luciana Casemiro, muito obrigada pela participação. Bom trabalho para você. Até a próxima, Luciana. Até a próxima, gente. Um beijo. Esse foi o Ponto de Hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A produção é do Pedro Araújo e a edição é do João Guilherme Lacerda. Amanhã tem mais. Até mais. E aí